Uma mistura de religiosidade e cultura popular, a festa do Divino Espírito Santo é cheia de elementos simbólicos. O mastro, a pomba, as roupas vermelhas e a figura do imperador são alguns dos elementos que compõem essa demonstração de fé. Pelas ruas, uma multidão, principalmente em Alcântara, onde a festa é ainda mais tradicional. A importância dessa manifestação popular, que reúne fiéis e turistas, está presente na exposição Olhar Divino, realizada no Museu da Imagem do Som do Maranhão, no Forte de Santo Antônio. É uma tentativa de divulgar ainda mais uma festa que já é muito valorizada, não só na cidade de São Luís, na capital, mas principalmente na cidade de Alcântara. É uma festa que mistura o catolicismo com as religiões de matriz africana. Seis fotógrafos apresentam a beleza da festa do Divino em imagens que se destacam pelo colorido e expressividade. As roupas imponentes, o cortejo com o mastro, fitas e altares se destacam nas fotografias. Além das imagens fotográficas, esculturas das caixeiras também fazem parte da exposição. Mulheres que tocam tambores e entoam cantos durante a festa do Divino Espírito Santo. Essa parte da exposição foi produzida nas oficinas de cerâmica, ministradas para os alunos do Estaleiro Escola. O colorido e beleza das imagens encantam turistas e também quem reside no Maranhão. E estava com saudade dessa grande festa. Gostei muito das explicações que nós tivemos, bem montada. É assim, eu não imaginava que ia ter tanta informação dentro de um pouco espaço, sabe? Gostei muito. Vocês estão de parabéns. A festa em si é uma coisa legal porque todo mundo conhece, né? Mas o que eu achei mais bacana é que a gente gostou de tudo que a gente está fazendo aqui em São Luís. A cidade está bem legal, está tendo um incentivo cultural muito bom. A gente foi em outros museus, gostou demais. E aqui também foi uma ótima surpresa, gostamos bastante. E para quem ficou com vontade de conhecer um pouco mais a Festa do Divino, a exposição fica aberta ao público de terça a sábado, das 10 às 18 horas. A entrada é gratuita, visitas de grupos precisam ser agendadas. Ele pode ser feito pelo site da cultura, né? Daqui do Estado, da Secretaria de Cultura. Mas pode ser feito também pelo nosso Instagram, né? É só mandar uma DM e a gente vai estar respondendo e organizando tudo certinho. Tchau. 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 Tchau.